Fala galerinha! Beleza? Girinos Tofalos na hora! Na hora? Na área né brother, pode crer, é isso aí mesmo, o vivo é assim. Aí ó, coifinha de marcha do Cruze, né? O que que tá dando risada aí de nós aí Luiz? Na hora! Na hora cê vai ver. Montando banquinho aí do que, Elivelto? Isso aí mais um broad lá trabalhando aí também, aqui é a nossa área de produção, aí fazer um videozinho aí, um explicativo da coife do Cruze, né? Já deixa o like e se inscreve no nosso canal, por favor né galera? Como é que nós vamos parar, ó, nós dois aqui parados e trabalhar pra fazer vídeo, pra ajudar a galera. Ei Luiz, pode ir só! Pode! Ah, vai fazer o que? Vamos fazer! Pode ir, Sanano! Vamos lá então, coifinha de marcha do Cruze, pra facilitar galera, cê vai instalar? Luan, põe aqui pra mostrar como que ela é originalzinha, e ela vem com, essa aqui é a coife original, ó, ela bem feia. Como fica né? Ainda bem que fica feia, pra nós vender, senão nós não vendemos e fica boa. Então, aí ó, tu vai sacar fora pra tirar do carro, cê só, sacou fora lá, vai ter uma cintinha plástica lá também? Vai. Tira fora a cintinha plástica, e daí tira fora, a nossa coifinha a gente vai mandar, cê só vai encaixar no plástico, isso aqui é pra facilitar a instalação galera, cê encaixa e ele tem uns pininhos branquinhos, aí com uma tesourinha cê só faz o piquezinho, ó, bem retinho no plástico, tá bem retinho no plástico, só faz o piquezinho das bolinhas, e daí já vai encaixar lá. Ó, vamos encaixar então pra ver, ó, sem nenhum grampo galera, não vamos colocar grampo, como é que você vai colocar grampo em casa né? Então, facilitar a vida de vocês aí. Top, girinho estofados na área né galera, precisar, revestimento, tudo que é de, da parte de tapeçaria de carro aí, nós temos pra enviar pra todo o Brasil. Olha aí ó, prontinha pra instalar no carro já, facilitando a vida de vocês. Valeu! Valeu galera! Valeu galera!